A quadra, a bola, as traves, jogadores uniformizados, tudo pronto para o futebol da semana. Mas o jogo de hoje não é como qualquer outro. O treino que acontece aqui é da primeira equipe do estado de São Paulo de Power Soccer. A modalidade reúne pessoas com deficiência motora que jogam com cadeiras motorizadas, o que não é exatamente um empecilho, não para eles. Não tem idade limite, desde que haja acompanhamento médico com a liberação para praticar esse esporte. Ele é um jogo praticado em dois tempos de 20 minutos, com intervalo de 10. Estes são o Blue Angels Power Soccer, um time organizado pela ONG mais fortes que a deficiência. Aqui tem espaço para todo mundo, desde o Samuel com 5 aninhos de idade, o João com 12 e o Edson com 36, o mais velho da turma. Eles jogam todos juntos e vão disputar, no mês que vem, o Campeonato Brasileiro de Power Soccer no Rio de Janeiro. Fazer parte deste evento representa vencer um desafio, já que eles treinam há apenas cinco meses e passam por algumas dificuldades. Então, nossa primeira vez no campeonato, né? Então, a gente está indo com uma garra tremenda. É um desafio muito grande para a gente, porque, como eu comentei, nós ainda não temos patrocinadores, né? Então, infelizmente, nós não temos futeguards, que são as frentes. Não temos, dependemos ainda de verba para estar indo, né? Então, o nosso grande desafio é esse ainda, né? A Janete é mãe do João e é também a torcedora mais animada do time. João Vitor tem fibromatose e alina, uma doença extremamente rara que causa atrofias severas. Iguais a ele, existem apenas mais 24 crianças no mundo. O tamanho do menino é pequeno. Já a força... Para ele, ele é normal, igual todas as outras crianças. Não se importa. Às vezes, até chega pessoas, olham para ele, assustam, né? Por causa da síndrome. Para ele, é tudo normal. Nunca, nunca reclamou de nada. É sempre esse João aí. O jogo funciona assim. Quatro jogadores de cada lado que movimentam a bola para fazer o gol. Para isso, eles precisam de um aparato que fica na frente da cadeira de rodas. É o futeguarde, esta grade que, por enquanto, só o João tem. O futeguarde do João é uma cadeira de praia. Na verdade, era da casa do patrão lá do meu irmão. E aí, ele pegou. A gente olhou e falou, esse futeguarde vai dar certo. Aí, ele levou o vizinho meu, o Boca, e ele é eletricista, e soldou e deu certo. O Samuel é o menorzinho do time. Ainda não tem uma cadeira de rodas motorizada, mas não fica para trás, não. Defender a bola. E você tem que empurrar a bola? O que é? Eu posso também sair do gol, mas eu tenho que ficar assim, senão o adversário vai fazer gol. E ele não tem canseira, sabe? Ele é super animado, ele gosta muito de ficar, ele é muito agitado o dia inteiro. Ele vai acompanhar o resto do time na viagem ao Rio de Janeiro e já sabe para quem vai torcer com mais vontade. O Daniel. O Daniel? Sim. Não é à toa, já que o Daniel é um dos artilheiros do time. E quem que joga melhor? Eu. Você? Você fez um monte de gol hoje, né? Quantos foram? Quatro. Hoje, o único que não fez gol foi o Edson, mas não tem problema, já que esta não é a parte mais importante da atividade. Eu ficava mais delicado, né? Saía pouco, então mudou bastante, né? Porque você pega e você tem um compromisso, né? Toda sexta-feira a gente vem treinar aqui, então a cabeça desaparece, sabe? Fica mais careja a cabeça. Entre gols, assistências e defesas, jogadores mais experientes e crianças, aqueles que comemoram mais e os que levam o jogo mais a sério, o que todos eles concordam é que incluir é mudar vidas. É fantástico porque quando surgiu essa ideia de trazer para cá, já foi um desafio. Mas a gente vê a garra desses meninos superar qualquer desafio.